Aí eu pergunto O mesmo Deus que fez a da frente Fez aquela ali Deus é justo? Praia Grande você veja isso Porém Você veja isso também Alô? Alô? Oi Batista, tudo bom? Ah, não está bem Ainda não, mas estamos se divertindo Chegamos aqui agora na praia Descemos agora A minha amiga A nossa nossa coisa A gente vai começar a citar na praia A minha amiga está aqui deixando o celular Ah, é Ah, é Tá sol aí? Então aqui saiu um sol também agora Ainda já andou ontem, comando os quiosques Está gostoso, viu? Muito bom Não queria, estou com a boca cheia Estou querendo aproveitar o máximo O máximo mesmo que a minha vai embora Eu achei barato Gente, mas que sunga feia daquele homem Eu achei muito barato, sabe? Ridículo Com o apartamento, assim, sabe? A hora que eu cheguei aqui Não atelou com o homem, né? Aí o homem não atendia Não atendia Olha que sunga feia daquele homem É Olha que as caras que você comer Quando ganha neném Aí ele falou assim Nossa, está muito barato Está muito barato Olha lá, quente preto lá Estou esperando que está muito barato Aí não chegou a pegar aquele giro O cara não atendia a cama E depois eu quero atender Ele falou assim Ah, não, está aqui Já estou aqui Já na apartamento Já esperando Já Aí tudo do certo Tudo do certo Graças a Deus Muito bom É... É... Dormi e me intervindo bem Eu sei como está É... É... Ai, pô Ele vai para a praia Ah! É... Vai sim Vai sim Vai sim É... É um somitário, hein? Ah, é bom pra distrair a cabeça, né, Matias? Ah, claro, bicho! Parece o João Vitor, esse menino. Tem muito cuidado de acampar. Não gosto pra acampar. Parece o João Vitor, meu primo, que é da Diana. Tá desse jeito. Eu adoro água, porque o chile é água, pra mim tá maravilhoso. É alegria, né? Pra mim, ele nem gosta de sair de povoar, mas também é água, é água. Entertei. Pegou? É... Matou do mundo. Fala mal lá na Buruta. É, não, e aí é maravilhoso também, né? Ah lá, né? É. Que bagunça aqui, né? Verdade. Que xinxa, que xinxa. Verdade. Ele vai fazer... Até quanto, até quanto? Até cinco reais. Até cinco reais? Não, é, é cinco reais, cara. É, mas tá bom, porque... Faz dois por oito. Dois por oito? Tem.